Na marcha da nossa vida O tempo passa sempre a correr Numa viagem com vida Em que a volta fica por fazer Nesta visão simples tão real A que me transporta o meu pensar São-te alegrias ao que me der Tantas tristezas ao mar Eu não queira, a vida são dois dias Não vale a pena por isso chorar A que passou foi por nós na vida Vamos viver aqui até que está E sempre em frente que para lá é um caminho Pois esta marcha não pode parar E toda a gente já tem seu destino Que vem de menino até terminar Na marcha da nossa vida A vida são dois dias Não vale a pena por isso chorar A que passou foi por nós já vivida Vamos viver aqui até que está E sempre em frente que para lá é um caminho Pois esta marcha não pode parar E toda a gente já tem seu destino Que vem de menino até terminar E toda a gente já tem seu destino Que vem de menino até terminar Que vem de menino até terminar Que vem de menino até terminar Que vem de menino até note